Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar aqui de itens, chefes secretos que você perdeu provavelmente no Black Myth e o Kong. Black Myth tem bastante segredinho, coisas secretas para descobrir. E nesse vídeo eu vou falar da parte mais inicial, ou seja, eu vou abordar o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 2 tem muita coisa para descobrir, então a gente vai falar dele aqui bastante. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal se você ainda não pegou o seu Black Myth. Lá na nuvem tem com desconto o cupom para a Playstation, vou deixar aí o link na descrição. Clica aí também para você concorrer ao Playstation 5 que está rolando aí, tá? E vamos nessa para o vídeo. Então vamos lá, começando no capítulo 1. O capítulo 1 tem pouca coisa muito secreta ali do meu ponto de vista, né? Uma coisa que você tem que fazer é tocar os três sinos que estão aqui, que para mim eu acho que não é algo difícil de perder. Basicamente você explorando, derrotando o chefe, você vai encontrar os três sinos, tá? E quando você tocar os três sinos vai revelar uma área secreta para você, se você é teleportado para uma área secreta. E você vai enfrentar um boss dessa área, né? Só um madeira que tem uma coisa que eu perdi nessa área, eu não vi. Nessa área, logo na entrada dela, né? Nessa área secreta. Existem ali do lado da árvore três baús, eles ficam meio camuflados ali no meio da madeira. Você vai pegar até uma manopla ali e mais itens, tá? Isso aqui é um segredo que eu tenho para contar porque eu perdi, eu acredito que muita gente possa ter passado desapercebido esses baús aí também. Tem uns itenzinhos para pegar, tá? E a gente também vai falar de um boss secreto de um dragão que tem no capítulo 1. Mas para acessar esse dragão a gente vai ter que fazer uma coisinha lá no capítulo 2. Então se você ainda não terminou o capítulo 1, você vai ter que esperar um pouquinho, né? Mas se você já começou o capítulo 2, é basicamente no começo dele, você já vai conseguir acesso a essa parte. Isso porque no capítulo 2, né? Você seguindo em frente, basicamente vai passar por aqui, você vai desbloquear, né? Essa parte do mapa que é o Vale do Desespero. Depois de você derrotar aquele boss duplo, né? Que é o filhinho e o pai ali, né? E independente do que acontecer, vai abrir um caminho um pouco mais à esquerda. Onde você vai seguir em frente e ali vai ter um segundo boss que é o irmão mais velho ali, né? Da estopeira maluca ali. Vai ter esse boyzão aí. Você vai ter que derrotar esse boyz, tá? E do lado deste chefe, você vai encontrar uma parede zona aí, né? Uma parede diferente, diferenciada essa parede, né? Você pode quebrar essa parede utilizando o ataque do próprio chefe. Mas se você não fez isso, não tem problema. Basta você utilizar aquela invocação lá, a primeira que você pega, né? Do cabeção. Dá uma cabeçada ali no chão, né? Com aquele espírito e ele vai quebrar a parede, revelando ali uma passagem. Você vai poder entrar ali. Entrando ali, vai ter um baú onde você vai pegar um itemzinho. Esse itemzinho, sim, vai dar acesso pra gente agora chegar na parte lá do dragão no capítulo 1. E também um boy secreto aqui no capítulo 2. Pegando esse item, basicamente, você vai desbloquear esses dois bosses. Indo pro capítulo 1, volta lá na floresta do lobo. Fora da floresta, né? Você vai viajar pra esse mapa aí, então. E você vai seguir esse caminho aí que eu estou mostrando pra vocês. Basicamente, você vai seguir em frente, né? Jogando um pouquinho o personagem ali pra esquerda, né? Vai passar por um baú que tem ali, mais floresta, né? Vai ter uns arqueirinhos ali atirando, né? E alguns lobos ali em frente. E logo mais ali, perto onde tem realmente aqueles arqueiros atirando, né? Você vai encontrar dois lobos ali, você vai virar à esquerda. Vai ter, tipo, uma entradinha meio difícil de ver, talvez, né? E lá na frente vai ter uma cachoeira, né? Nessa cachoeira você vai poder utilizar o item que a gente pegou lá no capítulo 2. E aí a gente vai ativar o chefão dessa parte aí. Que é esse dragãozão maneiríssimo demais. Bela boys fight aí, tá? Aproveitando, vamos pro capítulo 2 também, né? Pra gente poder ir lá enfrentar o boys que fica atrás da cachoeira também. Só que agora no capítulo 2. Bem, no capítulo 2 você vai pro aglomerado rochoso. E assim, o caminho é bem simples. Você basicamente vai seguir reto, subindo as escadas. E você vai avistar logo ali uma cachoeira, tá? Derrota os inimigos ali se precisar, né? Ali você vai acessar o portão que tá ali. E assim, você vai ter acesso ao Long Preto, tá? O segundo dragão aí. Esse daí me lembra a Stechonga dele. Me lembra um pouquinho o Smug, né? E esse dragão aí, bem esquisitaço aí. Mas com um visual bem curioso também, né? Esses dois dragões aí, se te dão itens, tá? Eles vão te dar ali melhorias na arma também. Então você vai desbloquear uma arminha nova aí com esses bichos. Aqui temos mais um chefão aí secreto. Que é o Tigre Louco, né? E a gente vai precisar viajar pra essa parte da formação do Vento Amarelo, né? Porque explorando essa parte aí, você vai encontrar um boy chamado Acólito do Tigre. E ele vai dropar um item pra gente que vai ser necessário pra gente continuar essa mini quest. Bem, primeiro a gente vai pra formação do Vento Amarelo. A gente vai pro Vilarejo Descanso do Turvelinho. Vai voltar o caminho ali, né? Descendo esse caminho todo, né? Bem rapidinho. E você vai virar um pouquinho à esquerda. Se você tiver pego o item, né? Você vai perceber que a tela do jogo vai ficar, tipo, preto e branco, né? E você chegando no centro, você vai poder utilizar um item. Que vai começar, tipo, um diálogo ali, né? Os bichos, inclusive, vão vir pra cima de você depois do diálogo ali, aqueles bichinhos. Só derrotar eles, tá? Beleza, fez isso daí, vamos pra segunda parte. Vamos, então, aí, pro Vale do Desespero, né? Se você já derrotou o Tigre, aquele boss tigre que fica naquela poça lá de sangue. Você vai, aí, poder liberar esse atalho ali. Dá pra você até chegar nessa parte, aí, sem liberar o atalho, se você explorar, tá? Mas, bem, feito isso, você vai, né, abrindo esse atalho, passando pelo atalho. Você vai seguir um pouquinho à esquerda. Você vai passar, tipo, por uma casinha meio destruída, né? Vai ter uns mini bichinhos. Mais à frente vai ficar, novamente, preto e branco a tela. E, ali, você vai ter um diálogo. Os bichinhos vão vir pra cima de você. E, boa. E, bem, a última parte agora, né? A gente vai voltar lá pra entrada do vilarejo, tá? A primeira, né? O primeiro templo ali. Então, você vai seguir em cima ali. Você vai ter uma entradinha, que é até um atalhozinho que você libera. Né? Onde tem um NPC preso ali. E você vai seguir, novamente, o caminhozinho. Logo ali vai ter uma entradinha, tipo, vai ficar preto e branco, novamente. E, assim, você vai ter uma cutscene. Vai aparecer o garotinho, que vai te mostrar a entrada pro poço, né? E, né, feita essa entrada pro poço, você vai enfrentar, aí, o tigrão doidão, aí, da sessão da tarde. Esse bicho é rápido, cara. Mas, nada impossível, não, cara. Mas, é um bichinho meio chato, esse tigre louco, aí. Ele vai dropar alguns itens, né? Vai ter um baú e, também, o próprio espírito dele, você vai conseguir pegar, sim. Bem, agora, vamos pra uma das maiores quests do capítulo 2, que é a quest do Javali. Essa quest, ela é importante, porque você vai pegar um item que vai ser muito útil contra o último boss principal do capítulo 2. Que, mano, eu achei ele bem difícil, tá? Então, esse item vai ser útil. Parecido com o manto de fogo, que a gente pega no capítulo 1, que serve pro boss final do capítulo. Aqui, é uma espécie de manto que vai ajudar com o boss final, também, com a fraqueza do elemento dele. Esse NPC em questão, que vai ser importante pra nossa quest, ele fica no aglomerado rochoso. E, indo desse ponto do mapa, você, basicamente, vai seguir pra frente, né? Onde vai ter o inimigo, tipo uma barreirinha de madeira. Você vai quebrar, você vai encontrar um NPC ali. Dependendo se você já tiver os itens, você vai falar com ele, a quest vai progredir. Mas, você precisa, basicamente, de 3 itens pra você progredir tranquilamente. Então, vamos pegar logo esses itens e, depois, a gente vai pra quest dele, que eu acho que é melhor. Bem, o primeiro, talvez você já tenha no seu inventário, é a Loto Jade. Se você não tem, volta pra primeira bonfire ali, no primeiro templo do capítulo 1, primeiro fast travel. Volta um pouquinho e vai andando por aqueles laguinhos que tem ali, né? Você vai encontrar ali, flutuando, uma flor de lótus ali. Inclusive, se você fez a parte do capítulo 1, ali, que você enfrenta o boss opcional do capítulo 1, dragão. Então, antes da cachoeira ali, tem um pântano também, que tem uma flor dessa daí no chão. Dá pra pegar pra lá também, por lá, né? Dá pra você pegar. Então, fica aí a seu critério. Bem, o segundo, a gente vai precisar ir pra ponte do descanso ali, do Torvelino. E você vai passar pela ponte, né? Onde tem aqueles inimigos ali. Você vai subir as escadarias, aí você vai virar um pouquinho à esquerda, vai subir uma segunda escadaria, né? Um pouquinho mais em frente, você vai virar à direita, vai ter outra escadariazinha. E aí, você vai virar à esquerda, que vai ter tipo uma casinha com uma parede quebrada, né? Do lado do inimigo ali, né? Dentro dessa casinha vai ter, aqui eu já tinha pego, mas vai ter um pote dourado ali. Só quebra ele que você vai pegar o segundo item necessário pra progredir nessa quest. E o terceiro item que você vai precisar é só você derrotar o boss, o irmão mais velho, né? Que eu falei aí no começo também, né? Provavelmente, você vai encontrar com ele ali, você vai lutar com ele. Embora seja opcional, né? Você vai esbarrar com ele, logo após você enfrentar os bosszinhos duplo, né? Em seguida vai ter esse boyzão grandão aí, tá? Pra você enfrentar. Ele vai dropar um item também que é necessário, só pra gente poder fazer essa quest. Bem, feito isso, né? A gente vai voltar lá pro aglomerado rochoso, vai falar com ele, né? Conversa com ele ali e ele vai ficar bem, né? Ele vai falar que você curou a ressaca dele e tal. E ele vai mudar de lugar. O lugar que ele vai é o templo do tigre espreitador, né? A entrada do templo do tigre ali, onde você vai enfrentar o tigre, né? Só que antes, né? De você enfrentar o tigre, à direita, ele vai tá ali caidinho no chão. Você fala com ele novamente, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai voltar lá pro lugar inicial que ele tava, né? E lá vai iniciar uma boss fight contra ele. Então você já tem uma luta de boss fight secreta aí, né? Feito isso, vai ter uma cutscene aí, vai falar pra caramba esse javali aí, né? Mas seguindo em frente, né? Entrando na porta ali, você vai ser levado pra uma outra área. Nesta área aqui, existem mais dois chefes que você vai enfrentar. E o último chefe, ele vai te recompensar com os itens e também, né? Com o item que vai te proteger contra o boss final desta área. É uma quest bem grandinha, tem bastante coisinha, mas acho que vale super a pena você fazer aí, né? Porque vai facilitar muito a luta contra o último boss do capítulo 2, que é um tanto chato. Bem, e por último, né? Nós temos aqui um boss secreto, que é o Xindandang. Ele dá ali uma arma pra você, né? Uma arma boa, vai te auxiliar, tá? Pelo menos no capítulo 2, ela é uma boa arma. E você vai fazer o seguinte, cara. Explorando o capítulo 2, você deve ter encontrado diversas cabeças de Buda ali, onde você vai pegar, tipo, os olhos ali, né? Você vai precisar coletar todos, inclusive essa quest que eu passei, é a última, que é opcional, né? Você vai pegar o último fragmento dos olhos ali, né? Então você vai precisar de todos. Se você não pegou todos, eu acabei pegando naturalmente, só fazendo as secundárias e explorando normal. Não tem nada muito escondido, mas se caso você tenha perdido, eu vou deixar um link aí na descrição que mostra certinho a localização de todos eles. Se não me engano, são oito. E aí, feito isso, o que você vai fazer? Você vai voltar pro boss de pedra, se você não enfrentou ele, você vai ter que enfrentar o boss de pedra. Ele fica ali no santuário pedra destruída, né? E ao voltar, você vai ver que lá no cantinho tem um pedregulho. Ele fica bem desapercebido ali. E se você pegou ou coletou todos os olhos, você vai ali interagir com aquele pedregulho e ele vai se transformar num chefe, numa boss fight do capítulo 2. Então a gente tem mais um chefão secreto aí, que vai dropar uma arminha bem bacana pra você também, tá? Bem, isso aqui são a maior parte dos segredos mais importantes do capítulo 2, na minha opinião. Tem armas que você vai pegar espíritos, etc, só derrotando esses chefes, né? Então, fazendo eles, automaticamente você vai pegar vários itens aí. Então, basicamente é isso aqui, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu likezão, porque isso aqui dá trabalho de fazer. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um papo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.